Veja só essa situação, o repórter mal informado da TV em Altameira disse que o piloto Paulo Vianna, o piloto Santarino, conhecidíssimo, estava dentro do avião que caiu na quarta-feira e morreu carbonizado o piloto e ele disse que era o Paulo Vianna que era o piloto que estava dentro da aeronave e na verdade não era, veja só essa situação e o Paulo Vianna respondeu ao repórter Bom dia amigos, venho aqui para informá-los que meu funeral será na casa da mãe do filho da puta que fica inventando que eu morri assim mesmo o Paulo Vianna respondeu ao repórter da TV lá de Altameira que matou o piloto, disse que o piloto estava dentro do avião, mas ele não estava Paulo Vianna respondeu no seu perfil do Facebook Veja só o vídeo da TV de Altameira Você já tem informações sobre esse avião que caiu aí na região do garimpo do Crepurizão Quais as últimas informações que se tem Wesley? Boa tarde Boa tarde Felipe, meu amigo, é o seguinte aqui no início da tarde desta quarta-feira um avião monomotor caiu na região garimpo do Crepurizão de acordo com informações, testemunhas de testemunhas, duas pessoas que estavam no monomotor o piloto identificado por Paulo André que veio a outra ainda no local carbonizado e o outro foi o Charles que foi identificado por Charles foi socorrido por populares com sangramento na região da Cadence e encaminhado para uma farmácia para ser atendido tendo em vista que aqui na região do Crepurizão tem um pronto-socorro mas sem condição de atender esse tipo de situação mas segundo informações de mandadores que atendem os pacientes na farmácia da Irmã Lúcia e o Charles ainda está em estado grave que provavelmente será transferido ok, provavelmente vai ser transferido para Itaituba está aí portanto as informações obrigado Wesley Reis direto da cidade de Itaituba atualizando para a gente esse caso o motor portanto caiu em uma área infelizmente faleceu o corpo foi encontrado já carbonizado e agora cabe aí ao sistema nacional de prevenção de acidentes aéreos fazer as averiguações fazer as buscas lá encontrar ali uma resposta para esse acidente aéreo que aconteceu com uma aeronave de pequeno porte lá no Crepurizão região de Garimpo lá na cidade de Itaituba portanto infelizmente nós tivemos aí esse caso Wesley Reis já está na linha já está na linha comigo novamente Wesley você já está comigo na linha novamente boa tarde mais uma vez a vítima você falou estava falando para a gente que uma das vítimas ainda está em estado grave e lá na região é isso Wesley? fica a quantos quilômetros de Itaituba esse local para a gente se situar aqui Wesley a vítima ainda está em um local provavelmente está transferido aqui para Santarém para os cuidados médicos melhores ainda também a Itaituba já enche conversou com o delegado Aperno e disse que todos os procedimentos foram feitos e também que eles estão a ter isso tanto do IML local quanto da aeronave para saber as causas que levou o avião o avião pegando o porte a sair o delegado disse também que a TV permaneceu em um tempo de 30 dias mas nessa parte o local é de difícil acesso tá certo obrigado Wesley pelas tuas informações ótima tarde bom trabalho então obrigado boa tarde falei portanto com o Wesley ao vivo por telefone direto da cidade de Itaituba onde aconteceu na região da zona rural de difícil acesso um acidente aéreo coloca as imagens aí pra gente um acidente aéreo com um avião monomotor de pequeno porte lá na região garimpeira infelizmente o motor perdão sofreu aí o corpo ficou carbonizado infelizmente morreu inclusive eu vi várias pessoas comentando aí nas redes sociais já lamentando aí a morte do piloto parece que ele era muito conhecido lá e muito querido também nas comunidades ele fazia muitos voos era um piloto experiente já né e aí cabe agora as investigações da aeronáutica do sistema nacional de prevenção de acidentes aéreos pra gente chegar a uma resposta do que aconteceu né do que levou essa aeronave a cair o piloto foi identificado por Paulo André ele faleceu ainda no local infelizmente né o rapaz conhecido por Charles foi socorrido com ferimentos no rosto até o momento não se sabe ainda quais foram as causas desse acidente